Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Eu olho pra você e espero por alguém, mas quem não espera, pois ninguém é de ninguém Eu posso até pagar pra manter a minha fé, pressione bem a bem, que é pra me manter de pé Posso crer, posso sentir, essa é a sensação, posso crer, posso pedir, quero a tua perdição Tô pronto pra escondir, inundar a tua face, explorar a tua boca, derrubar o seu disfarce Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Sufocando Posso ver o teu sorriso, me mostrando o caminho, já vejo a luz do túnel, e posso seguir sozinho Então mova o teu corpo, mova-se bem devagar Balança esses quadris e me leve pra sonhar Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Sufocando Talvez só uma transa, quem sai um romance Que dure uma noite, só nos dê alguma chance Então mova o teu corpo, mova-se bem devagar Balança esses quadris e me leve pra sonhar Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Sufocando Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Espera que eu tô indo, espero que eu tô chegando, não me deixe assim Sufocando